E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Edton Tutoriais e no vídeo de hoje eu vou mostrar como carregar um vídeo para o YouTube e você verá que é bastante simples. Para isso, basta você estar logado em seu canal e clicar no ícone carregar na parte superior da tela. Na próxima janela você tem duas formas de enviar o vídeo, basta você clicar nesse ícone e escolher o vídeo que está em seu computador ou então abrir a parte onde está o seu vídeo e arrastar o vídeo para a tela. Nessa próxima tela o vídeo começará a carregar e aqui a gente pode definir os metadados do seu vídeo, como por exemplo o nome, a descrição e a tag, além também de definir a miniatura. Mas isso é um vídeo que eu vou fazer exclusivo sobre metadados em uma outra oportunidade. Por hoje o objetivo era esse, ensinar como enviar o vídeo e eu vou deixar na descrição do vídeo um link para essa ajuda aqui do YouTube, onde tem os formatos que são suportados pelo YouTube. O mais comum de ser usado no YouTube, que a maioria dos youtubers utilizam é o AVI e o WMV. Então por hoje é só, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e não deixe de se inscrever no canal. Ao inscrever-se, peça você que clique aqui nesse ícone da engrenagemzinha da configuração de inscrição e marque para você receber as atualizações em seu e-mail e também no feed do envio. basta clicar nessas duas caixinhas aqui e você será notificado via e-mail e também na página inicial do YouTube. Ok gente? Então um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!